Bom dia, quinto ano! Bom, estou gravando esse vídeo para poder fazer a correção da tarefa de casa com vocês, tá certo? A tarefa de casa foi o livro de exercícios complementares. Então, vamos lá! Então, correção da tarefa do livro de exercícios complementares, páginas 76 e 77. O exercício 37 pedia o seguinte, Pedro e Luciana têm, cada um, o mesmo álbum de figurinhas. Pedro já completou 3 quartos do seu álbum e Luciana preencheu 6 oitavos do seu. Assinale com um X a alternativa que relaciona corretamente a quantidade de figurinhas que Pedro e Luciana têm em seus respectivos álbuns. Então, vamos pensar nas frações 3 quartos e 6 oitavos. Elas têm uma relação entre si. Se eu pegar o 3 para virar 6, eu tenho que multiplicar por 2. Se eu fizer 3 vezes 2, vai dar 6, certo? E se eu fizer 4 vezes 2, dá 8. Então, que relação nós temos aqui? Que elas são equivalentes. Se elas são frações equivalentes, isso significa que Pedro e Luciana possuem a mesma quantidade de figurinhas. Porque 3 quartos e 6 oitavos representam a mesma fração. São frações equivalentes. Certo? Então, a alternativa C é a resposta deste exercício. No exercício 38, vocês tinham uma cruzadinha para preencher com as palavras destacadas nesta frase. Então, ele fala, Quando os denominadores de duas frações são iguais, a fração que representa o maior valor é aquela cujo numerador também é maior. Então, vamos encaixar essas palavras aqui na cruzadinha. Certo? Bom, vamos contar aqui o número de espaços, né? De cada, e o número de letras de cada palavra. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Percebam que tem um espaço. 1, 2, 3, 4, 5. A única palavra que é composta, né? Por duas, é essa aqui, ó. Maior valor. Então, a primeira que nós vamos encaixar é maior valor. Agora, percebam que essa é a maior palavra da cruzadinha. E tem a letra A. Aqui encaixa certinho com a palavra denominadores. Então, aqui fica denominadores. Certo? Aqui, nós temos numerador e a menor palavra encerra a cruzadinha. Certo? Compare as frações dos quadros a seguir usando os sinais de maior que e menor que. Bom, todas essas frações têm denominadores iguais, tá? Então, vamos para a regra dos denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, a maior fração é aquela que tem maior numerador. Se nós temos algo dividido em três, uma pessoa pegou dois, outra pessoa pegou um, quem pegou dois pegou mais. Então, a boca virada sempre para o maior. Certo? Então, vai ficar desta forma a primeira tabela, tá? Dois terços maior que um terço, sete oitavos maior que três oitavos, dois décimos menor que seis décimos e cinco dozeavos maior que quatro dozeavos. Na segunda tabela, vamos ter essa resposta aqui. Dois sétimos menor que cinco sétimos, três sextos maior que um sexto e quatro nonos menor que seis nonos. E para finalizar, três quintos menor que quatro quintos. Certo? Frações de denominadores iguais, a maior fração é aquela que tem maior numerador. Ok? Bom, probleminhas aqui agora. Exercício 40. Márcia e Carolina estão lendo o mesmo livro. Márcia já leu quatro quintos de suas páginas e Carolina, por sua vez, leu três quintos. De novo, fração de mesmo denominador. Então, vamos olhar os numeradores. Quem leu o maior número de páginas até agora, aqui a Márcia leu quatro de cinco e a Carolina três de cinco. Ou seja, Márcia leu o maior número de páginas, porque quatro quintos é maior que três quintos. Coloquei justificativa porque ele pediu, ó, justifique a sua resposta. Sem falar que é sempre bom a gente justificar a nossa resposta, tá turma? Não vamos nos esquecer disso. Sempre é válido a gente justificar mesmo quando o exercício não está pedindo, tá bom? João aproveita dois oitavos do seu dia na escola e um oitavo brincando. Em qual atividade João gasta mais horas do seu dia? De novo, ó, denominadores iguais. Vamos observar os numeradores. Maior numerador, maior fração. Então, aqui no caso, vai ser dois oitavos. João gasta mais horas do seu dia na escola, porque dois oitavos é maior que um oitavo. Certo, pessoal? Essa, então, foi a correção da tarefa de vocês. Se tiverem alguma dúvida, me procurem. Ou a gente conversa melhor na sexta-feira, que teremos um link ao vivo aí de plantão de dúvidas para matemática. Tá certo, turma? Espero que vocês tenham conseguido fazer e que não tenham dificuldades. Beijos e até a próxima.